Leonardo Silva Revisorreo 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 Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre food design, vou falar sobre design, que é a minha paixão, que é a profissão que eu escolhi, que é a área que eu, desde que eu me conheço como profissional, eu entrei e espero nunca mais sair. E vou falar sobre alimento, que é uma coisa também que, desde que a gente nasce, antes de nascer, até a gente precisa dele. E a relação entre o design e o alimento, que está tomando uma proporção, que a gente não está controlando tanto assim, e isso é bom. E essa experiência que está surgindo em função dessa relação. Quer dizer, como o design pode melhorar a vida das pessoas por meio do alimento. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Então, para começar, eu vou passar um vídeo só para a gente entrar no clima dessa experiência. Hagen Dazs is so thick and creamy. That's why it melts so slowly. Giving you a deliciously rich experience Eu fiquei muito aliviada quando eu vi esse vídeo, que eu entendi por que o sorvete dessa marca é duro. A gente ia na geladeira, comprava o sorvete e ficava dez minutos esperando o sorvete derreter, porque não dá para comer quando você tira da geladeira. E a gente falava, será que a geladeira está desregulada? Será que foi um erro? Será que tem alguma coisa errada com esse produto? Não é possível, porque é o sorvete mais caro que tem na loja. E aí, quando a gente entende que isso foi planejado, que isso foi feito de propósito para a pessoa realmente esperar o sorvete derreter e deliciar o sabor e curtir esse derretimento devagarzinho, Isso é food design, quer dizer, é o planejamento que a gente pode fazer em função de como as pessoas vão perceber os produtos ou vão consumir os produtos e usando aqui o alimento como uma matéria-prima. A gente pode fazer isso com qualquer coisa. E aqui, no caso, a gente vai ver como o alimento faz isso. Então, não sei se vocês sabem o que é isso. Essa imagem está circulando recentemente já pelo Facebook, pela internet. E mostra muito bem como a gente pode mudar a forma de se alimentar, como a gente pode mudar a forma de ingerir um alimento, literalmente mudando o seu aspecto, sem mudar necessariamente a sua matéria-prima, no sentido de inventar a roda. A gente não está inventando, a gente está só melhorando a forma dele ser apresentado e dele ser consumido. Então, isso também é um sorvete. É uma bola de sorvete. Quando a gente vai na sorveteria, a gente fala, eu quero uma bola de sorvete. Então, quer dizer, todas as bolas são iguais? Uma bola de sorvete é só aquela que você pega com a colher e forma a bola? Não, aqui é uma lua de sorvete. Esse sorvete chama Ice Moon. Acabou de ser lançado na Europa para a comemoração das festas de fim de ano. E é um produto que foi desenvolvido por um escritório inglês de design, justamente encomendado pela empresa, para melhorar e para mudar a forma de apresentação desse produto. Então, o que ele tem de diferente? Ele tem, além da sua forma, ele tem umas camadas. Então, ele tem o formato externo, tem essas crateras, tem uma textura, tem uma cor diferente, tem uma escala aqui de recheios, tem bolacha, tem castanha, tem biscoito, tem sorvete, tem calda. Quer dizer, é um descobrimento. Conforme você vai se aprofundando, mergulhando nas camadas da lua, você vai revelando sabores e revelando a delícia de tomar esse sorvete. Esse, inclusive, é o slogan deles. Então, isso que é muito surpreendente, você poder tomar uma bola de sorvete, mas, quando você vê, é uma bola totalmente inusitada. Então, o que o food design faz? O design de natureza é uma busca de produtos, de soluções para necessidades. E o food design é a mesma coisa, só que essa necessidade de natureza alimentar, só essa diferença. Então, as coisas sempre foram desenhadas por um propósito, por uma pessoa, para atender a necessidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então, o food design continua fazendo a mesma coisa. A gente não está mudando a forma de projetar ou não está mudando, criando nada novo. A gente só está incorporando um princípio diferente numa área que talvez não esteja sendo tão explorada. E isso é uma coisa que o design está fazendo de uma forma muito boa. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. O começo dessa expressão, food design, é muito recente. Tem cerca de 20 anos, mais ou menos, da década de 90. Começou na Europa com esse designer, que é um food designer, ele também é um chefe famoso, que é o Martin Guichet. E ele fala justamente isso, que para você ser um food designer, você não precisa saber cozinhar. Assim como para eu ser um designer de avião, eu não preciso saber pilotar. assim como se eu for um designer de produtos, de um absorvente feminino, não necessariamente eu tenho que ser uma mulher. Faz parte da vida do designer, claro, conhecer todo o universo que ele vai entrar, mas não necessariamente, no caso do alimento, eu preciso saber cozinhar. E no caso do food designer, ele pode até entrar no mérito da industrialização, da fabricação, mais até do que da própria cozinha, de fato. Então, isso é uma confusão que existe entre o food design, a gastronomia, a culinária, e tudo que está envolvido no design. O design ainda está meio confuso em termos de definição. Mas a gente vai ajudando a explorar um pouco isso. E quando a gente fala de alimento, a gente vai voltar um pouquinho para a história da humanidade, e falar de um produto que é muito emblemático, que é a hóstia. A hóstia é um alimento. Ela foi criada há mais de 2 mil anos, praticamente, desde que a humanidade se conhece por uma civilização, pela religião, por uma cultura. E ela é um alimento que é produzido originariamente de forma artesanal, e hoje até é produzido de forma industrial. Mas ele participa de um rito eucarístico, ele é consagrado, então ele recebe um valor religioso, um valor emocional muito importante. Antes dele receber esse valor consagrado, ele tem até outro nome. É um alimento. A hóstia chama-se partícula. Então essa partícula, antes dela ser consagrada, ela é um alimento comum. É uma massa que você prensa e você pode usar para outros fins. E ela surgiu de uma necessidade, como qualquer produto, como qualquer produto alimentar. E essa necessidade também pode evoluir. Então ela pode evoluir de uma forma que hoje você encontra a hóstia no supermercado. Claro, ela não é uma hóstia consagrada, ela é a matéria-prima da hóstia. E você pode fazer outras coisas com isso. Quer dizer, a criação é livre, a criatividade anda muito mais rápido até do que o próprio produto. E do mesmo material da hóstia, a gente tem o wafer, que desenvolveu-se depois. É a mesma matéria-prima, só que ela evoluiu no sentido de que entrou uma estrutura, entrou uma arquitetura nessa formação da matéria. E criou essas reentrâncias que permitem, por exemplo, uma melhor aderência de um recheio. Então com esse material você consegue fazer bolacha, você consegue fazer uma série de outros produtos. E continua-se atendendo a necessidades. Então as necessidades vão surgindo e os produtos vão também sendo apresentados. Então quando a gente tem uma necessidade dessa, que é uma aplicação, o wafer está sendo usado aqui em uma outra aplicação, que é a casquinha de sorvete, você pode melhorar a vida das pessoas se você pensar de uma forma inusitada também. Então sim, o pensamento evolui, a necessidade evolui e os produtos também vão evoluindo. Então isso que é muito legal dessa área. Vamos falar de uma bebida. Ainda também falando de um produto emblemático, que é a champanhe. A champanhe é um produto que surgiu também há muitos anos atrás, que só foi possível ele existir em função da embalagem. As garrafas, normalmente, elas são sopradas. É um método de produção do vidro. A embalagem da champanhe, a garrafa de vidro da champanhe, é uma garrafa que tem que ser feita em molde. justamente porque a pressão que o líquido vai exercer quando estiver lá dentro, fechado, é muito grande e o líquido continua. Tem uma refermentação que faz com que ele precise dessa força que a garrafa vai exigir de volta, que vai exercer de volta, para ele continuar funcionando e depois, quando estoura, vem aquele prazer que é de beber uma garrafa, uma bebida espumante. Então, aqui é um exemplo de como a tecnologia está unindo o material, que é a bebida, com o design, no caso, o design da própria embalagem. Outro produto emblemático que é muito polêmico, que é o hambúrguer. Então, o hambúrguer, como que ele surgiu, a carne do hambúrguer? Os cavaleiros, lá no século XIII, eles tinham que comer carne crua, dura, muito ruim. Então, o que eles faziam para conseguir comer? Eles pegavam a carne e colocavam embaixo da sela do cavalo, andavam lá milhares de quilômetros. Quando chegavam no seu destino, a carne estava macia, quentinha, e eles conseguiam comer, até assada, talvez, cozida. E aí, eles conseguiam comer. Então, quer dizer, a forma, a necessidade, formou o produto. Então, aí que surgiu esse bolo de carne moída, que depois foi posto no pão, e se transformou no hambúrguer. Então, o hambúrguer, ele é um ícone que tem vários, assim, vários apelos. Então, além de ser nesse sentido, de transformar essa carne moída num alimento gostoso, ele conseguiu mudar a forma de comer. Ele passou a permitir que as pessoas comessem com a mão. O fast food, o que é o fast food? É você comer fora de casa, você comer de uma maneira rápida, numa linha de montagem. Quer dizer, o hambúrguer no fast food é uma linha de montagem, quer dizer, é um processo de produção que você até vê, você vê ali seu hambúrguer sendo feito. Se você vai numa lanchonete e pede um hambúrguer sem alguma coisa, você vai ficar lá esperando porque ele vai ser feito na hora, vai demorar, pode até vir mais fresquinho, mas você está furando a linha de produção. Então, ele é polêmico porque ele é o ícone hoje da globalização, o ícone da culinária americana, mas quando ele parte de um processo, ele também está falando de design, porque o design é o processo. Então, aqui a gente está ligando a comida com o design por meio de um processo. E o café? O café é um produto que todo mundo consome, é um produto muito brasileiro, embora essas inovações que a gente vai ver aqui não são brasileiras, são italianas, que é a Itália que tem um dos mais famosos cafés expressos. e eles conseguiram criar junto com o chefe catalão, que é o Ferran Adrià, que até um palestrante falou de manhã, um café sólido, que é um café que tem o mesmo sabor do café expresso, mas ele é sólido. Você come o café. Então, você saboreia o café de outra forma. Em vez de você beber o café, você come o café. Da mesma empresa, você tem uma outra forma de tomar o café. você toma o café numa xícara e depois você come a xícara. Então, você pode comer o café ou depois você pode comer a xícara do café. Aquela coisa de que todo cafezinho vem com uma bolachinha, aqui o café vem na bolachinha. E não é uma bolachinha, é uma bolachona. E ele tem uma camada interna de açúcar que permite com que o café já se adoce, ele veda para não pingar, e você vai saboreando o café e comendo a bolacha até onde você quiser. Não tem desperdício, não tem xícara para lavar, não tem contaminação, e você some com tudo quando você acaba de tomar o café. Ainda por cima, é sustentável. E o mais inovador que eles lançaram recentemente, a mesma empresa, é um gole de café. Você fala, literalmente, eu vou lá tomar um gole de café ou vou comer um gole de café. Olha como as relações vão ficando misturadas. Então, isso aqui é como se fosse uma gema de ovo, só que no seu interior tem café. Então, é uma película super fina que você come e ela estoura na sua boca. E dentro, quando ela estoura, você delicia o sabor do café. Então, olha a experiência que isso proporciona. Todo mundo agora está com água na boca de tomar um café, principalmente um gole de café desse, que já vem embalado. É um gole de café que já vem embalado. É muito interessante essa relação. Então, isso é muito importante, para ver como que tem potencial ainda para mudar a relação. Todo mundo fala, mas será que a gente vai conseguir ficar inventando produto novo? Será que não vai chegar uma hora que vai bater no limite? Não. Olha o potencial que tem, porque a vida das pessoas muda. A gente viu nas outras palestras como os hábitos, a casa, o carro, a cidade. e a forma de comer também. Então, isso é muito interessante. E o que dá o casamento entre um biscoito e um palitinho de mexer o café? Dá o E-Cookie, que esse é um produto brasileiro. É um palitinho de bolacha que você mexe o seu café e come depois. Então, ele é um símbolo de um não desperdício também, porque você come a sua colher depois que você usou, não joga nada fora, você economia energia na produção do palito, quer dizer, você não precisa produzir plástico, gastar matéria-prima, a matéria-prima que for gasta vai ser consumida, e você consegue até ter um sabor diferente, você pode até ter sabor na bolachinha, ela pode ser de chocolate, derreter dentro do café ou do leite e tudo mais. Então, é uma coisa muito interessante. e esse projeto foi um projeto premiado num prêmio de design brasileiro, o maior que tem, em 2011. Então, assim, sinal de que o design está sendo disseminado nessas outras áreas. E isso é muito importante. Esse é um chocolate italiano que é muito legal, não sei se vocês já viram, que ele é dividido por porções e já está identificando as calorias que tem em cada pedaço. Então, você come já sem a culpa ou com a culpa. Se você comer um pequenininho é sem culpa, um grandão é com culpa. E esse produto, eu acabei de ver no site, ele vai ser comercializado. Ele foi criado de uma forma conceitual num concurso de estudante, ganhou o concurso e agora ele está sendo produzido por uma empresa italiana. Muito interessante também. Esse é um chocolate brasileiro que também foi premiado no IDEA de 2011 e que ele, apesar da massa do chocolate, não ter inovação, a forma como ele é apresentado é muito boa. E ele mostra esse derretimento que dá vontade de comer. E esse chocolate? Um chocolate de quem é esse traço? Esse traço é do Oscar Niemeyer. Então, esse é um chocolate projetado pelo Oscar Niemeyer, muito especial, que vem numa caixa de degustação, que é uma caixa especialíssima, que custou cerca de R$ 1.800, numa tiragem limitada, esgotada, e que pode ser degustada de uma forma especial. Esse também é um produto que funde dois conceitos, a colher e o nacho, que você já carrega o molho para consumir. Tem até o desenho técnico do produto, quer dizer, o desenho industrial do produto. E a embalagem também foi desenvolvida. E, para finalizar, esse é um cartaz do Dia Mundial do Alimento, que foi lançado recentemente pela Unicef, que junta justamente uma mensagem feita pelo design, que junta comida, junta fome, num visual muito interessante que faz a gente parar para pensar. E, só para terminar, eu vou citar uma frase que foi falada pelo Tim Brown, que é o CEO do escritório famoso e americano, o maior que tem que o IDO, foi citado num TED Talk, que ele fala que o design tem seu maior impacto quando ele é tirado das mãos do designer e colocado nas mãos de todos. Então, eu acho que o designer chegou nesse momento de que ele pode correr o mundo afora e fazer sucesso aí nas outras áreas. Então, muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.